Pessoal, bom dia! Acordamos aqui um pouquinho mais cedo hoje, é o nosso último dia Aproveitei esse horário para fazer um tour geral do resort Para quem não conhece, para quem está na dúvida, para quem quer saber como que é certinho Eu vou gravar um pouquinho mais para mostrar Nós vamos aqui entrar agora, deixa eu virar para vocês Na parte do arvorismo, espaço Kids E tem quarto, do quarto 201 ao 255 Do 401 ao 426, continua reto aqui Então aqui, gente, nós estamos na piscina central Aqui, esses brinquedos para criança Está vendo? Tem um brinquedo, muita espreguiçadeira Você pode levar a espreguiçadeira para onde você quiser Aqui tem mais quartos, mais quartos e mais quartos Depois eu vou mostrar o mapinha para vocês Então a gente está entrando aqui, nesse pedaço Aí, ó, eu vou mostrar aqui Aqui para cá Tem mais quartos Para esse lado de cá Mais quartos Ó, tudo quarto, tá? Quarto Quarto Aí ali tem uma piscina Aí aqui a gente passa para uma outra piscina Outra piscina e bar Aí aqui tem o arvorismo, espaço Kids e teatro Aí Provavelmente vai estar fechado, né? Pelo horário Mas deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês Ó, mais quarto 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 Ó Aqui a área aqui de sala Só que o horário de funcionamento Ó Tem os horários aqui Programação infantil, arvorismo Das oito e meia às dez Escalada das oito e meia às dez Encontro Encontro aqui das dez Uma às dez A uma às quinze E atividade noturna Quarte da noite Aí tem arvorismo para adulto Segunda, quarta e sexta Das duas até às quinze Escalada das duas até às quinze também Aqui, ó Tem um Uma partezinha bem bacana, tá? Ali tem para subir Escalada Tem bastante Coisas para fazer Aqui eles só que vão ter bastante Recreação, né? Para todo mundo Então a gente sai daqui Aqui tudo, vamos dizer assim Meio que Interliga uma coisa na outra Sabe? Você sai de uma parte De quartos Mas você já tem uma piscina E você vai para o outro lado Também já tem outra E aí você vai Onde você anda tem coisa para fazer Você não fica à toa Aí, ó Vamos por aqui Aí tem a piscina E aí agora nós vamos por lá Aqui parece que choveu à noite Ou madrugada, né? Porque nós viemos para o quarto Já era acho que umas Onze e pouco da noite Eu até esqueci de finalizar Ontem, né? Para vocês Mas a gente chegou tão cansado Que do jeito que a gente chegou A gente capotou Ontem nós jantamos Naquele gino É gostoso Os pratos são gostosos Mas veio frio Né? Por exemplo, o Lucas pegou Um filé mignon Ao molho de café Veio gelado Meu cunhado pegou Um ravioli de caranguejo lá Também gelado Então A nossa experiência Não foi das melhores Mas tirando isso Estava gostoso Foi só a temperatura mesmo Que não nos agradou Tá? Agora a gente sai aqui Dessa área Onde tem a piscina A gente já volta Para a área central Né? Que é onde tem aquela piscina Com as recriações Com os monitores, né? Vou virar aqui para vocês Ó A gente sai Na piscina central De novo Aí se a gente virar Para cá Para a esquerda Já A gente vai ter Mais quartos Mais quartos Mais quartos E a gente vai sair E a gente vai sair No espaço lounge No parque lounge Perdão A gente sai No parque lounge Que é onde tem A maior parte da Da recriação noturna Gente São seis e trinta e três E já está um solo Assim, ó De rachar Agora aqui Eu vou mostrar para vocês O parque lounge Ó Aqui É onde tem toda A parte de recriação Ali tem o escape Aqui tem a parte De brinquedo Bom dia Aí tem umas Umas tendinhas Aqui e lá Que eles servem As noites temáticas Ali tem o restaurante Principal E o bar Aqui nesse cantinho Ali Fica o trailer Dos hambúrgueres Que a gente comeu E lá no fundo Tem a pizzaria Eu vou mostrar Como que funciona A pizza aqui Não é você Vende, escolhe A pizza Nem nada, tá? Aqui o que que acontece Eles vão fazendo Alguns sabores de pizza Eles assam E deixam ali Em cima do balcão Assada Já cortada Porcionada E você vem pegando E se servindo Elas são fininhas Sabe? Tipo pizza De rodízio Então não é Aquela pizza Grandona Super recheada É um É um petisco Tá? Ó Tá ali no fundo A pizzaria Fica aqui Aí ali ó Tem um balanço Né? Um banco Pra quem Quiser ficar Aqui é bem gostoso Ó Essa parte Aqui Tem as mesinhas Com cadeira Mas é muito Esse sofazão Sabe? Com uma mesa central Que dá pra gente Deitar Fica aqui Curtindo o showzinho Aqui tem o Orquidário Ó Bastante Orquidias bonita Aqui O sofá Tá sem A É Ó Que eu vou mostrar Pra vocês Como Acho que choveu Né? A noite Eles tiram Mas esses sofás Eles ficam Almofadados Tá? Agora eles estão Sem Tem O banco Né? O estofado E eles deixam Bastante almofadas Mas agora Eles devem Ter tirado Por conta Da chuva Aí aqui Ó Ali tem O palco Onde acontece Os shows Noturnos Né? Todo dia Tem um show Uma banda Uma dupla Alguma coisa E aqui São São muito É muito É muito bom O pessoal Que vem tocar Aqui Pelo menos A gente gostou De todos Ali ó Ali No palco Tá os Estofados Dos Sofazinhos Que ficam Aqui Tá vendo? Então aqui Tem o show Os shows Todas as noites Aqui tem Uma torre Né? A noite Ela fica Acendendo Vou colocar Aqui um Tequizinho Pra vocês Darem uma Olhada E de frente Com o palco Fica o bar Aqui Tem bebida Durante o dia E eles servem Também Às 5 horas Da tarde O café Da tarde É aqui Que serve Aí mais um Pouquinho Pra cá Aí ali Tem a quadra De vôlei Os monitores Sempre chamam Os monitores Sempre chamam O pessoal Pra vir Jogar vôlei Jogar isso Jogar aquilo É toda Nessa área Que acontece Ó Não sei se vocês Estão vendo Ali em cima A quadra De vôlei Aí aqui Ó Tem uns golzinhos Que tem um Gramadão Ó Então tem Dois golzinhos Aqui Não sei se vocês Enxergam Tá vendo? Que aí eles Colocam aqui também O pessoal Acaba se juntando Pra jogar bola Aqui ó É mais quartos Eu vou Subir ali Sentido Ó o louco Assim Achando jogador De futebol Então aqui gente É isso Toda parte Noturna Acontece Aqui ó É onde Teve a noite Francesa Tem um quadro Da Mona Lisa Ali dentro Que eles colocam Também Né Tá bem Aqui do lado Da torre De Paris Então Eles tentam fazer Sabe? Umas temáticas Bem bonitinhas Eles enfeitam Tudo Fica bem bacana Essas árvores Elas tem luzinha Então a noite Acende Tem bastante Luz Essas luzinhas Sabe? Aí em cima De cada sofazinho Que eles colocam Fica bem bonito Aqui a noite Fica Fica um Um escurinho Mais clarinho Sabe? É bem Bem gostoso Aí gente Aqui ó É tudo cercado De quarto Aí vai depender Do estilo De quarto Que vocês vão pegar Mas é quarto Aqui É quarto Lá na frente É quarto Ali por onde Nós passamos Toda Área Tá cercada Por um complexo De quartos Tá vendo? Então aqui ó A gente tá saindo Aqui Do parque Lounge Bem gostoso Aí pessoal Aqui em Portigura Não sei se vocês Não sei se vocês sabem Mas é proibido Fazer Prédio Aqui próximo Da praia Tá? O máximo permitido É assim Então por isso Tudo aqui tem câmera De segurança Conforme a gente Vai andando Você encontra Várias árvores Com Com câmera De segurança Pra garantir A nossa segurança Aqui mesmo Ó Aqui Novamente A piscina central Mas Nós vamos Ah deixa eu só mostrar Aqui pra vocês Que tudo tem placa Tá? Não precisam ter receio Porque aqui tudo Tudo tem placa Tá? Então aqui ó Da onde a gente veio À esquerda O parque Nós vamos pra direita Que é a praia E tem mais quartos Tá? Então vou mostrar Aqui pra vocês Aqui é tudo bem natureza Tá? Então a gente vai encontrar Bastante árvores Essa daqui é bem bonita Aí aqui A gente chega Em outra piscina Pra dividir um pouco Né? Às vezes a pessoa Não quer ficar Na bagunça Ali da piscina central Tem a piscina Mais perto do complexo Dela de quartos Mais tranquila Ó eu vou mostrar aqui Pra vocês o mapa Deixa o Luca segurar aqui Que eu vou explicar Pra vocês um pouquinho Gente ó Aqui é o restaurante central Aqui é a recepção Aqui é os quartos Que nós estamos Então agora A gente está Aqui né? Mais ou menos aqui A gente tá passando Embaixo dessa Dessa parte aqui Dessa parte aqui Então aqui ó Todo esse pedaço aqui É o park lounge Que é onde tem Que é onde tem a quadra Que eu falei Onde tem o bar Onde tem toda Aquela parte de Aquela atração É toda aqui nesse espaço Então aqui a gente tem Quarto, quarto, quarto Tem piscina Aí aqui pessoal Já pra quem Fica do outro lado Que são mais quartos Aí eles tem Uma piscina individual Tá? Aqui essa área É a ala VIP Tá? Então Ela é um pouquinho Diferenciada Mas É a parte Tá? Então aqui você Você vai entrar Pela recepção Vai vir Vai atravessar E vir pro outro lado A gente não Atravessou Então a gente não Chegou a conhecer Esse lado Daqui Tá bom? Até porque tem que Atravessar E tudo mais Então aqui Foi onde eu mostrei Pra vocês Que tinha a parte De arvorismo Teatro e tudo mais E Aqui É quartos Piscina Piscina Que é a piscina Que tem de frente Da recepção Onde tem academia Também Que eu vou mostrar Pra vocês Aí aqui então Continuando A gente tem Mais piscina Temos gatinho Também Quimia Aqui é cheio De Não no resort Mas aqui nas praias São cheio De cachorrinho Gatinho Então como eu falei Mais quartos Aí aqui Outra piscina Aqui eles estão Fazendo a limpeza Tá pessoal? Aqui a piscina Tá sempre muito limpinha Eles cuidam bastante Aqui mais quartos Também Tá Então deixa eu virar aqui Então a gente andando aqui Tem a piscina Tem o bar Toda piscina Ela tem um Um bar junto com ela Tá E aqui ó É o caminho Da praia Se a gente seguir Por aqui Que eu já mostrei Só que vai tá fechado Agora Pelo horário Então Não vai ter ninguém Ali pra abrir pra gente Então a gente Então a gente sai aqui Pela recepção Desse lado de cá Tem uma guarita Pra liberar a entrada Das pessoas Mas como o lar Tá fechado A gente sai por aqui Pra praia Bom dia Ó Aqui É a entrada Do resort Mas aí você vem pra cá E vai Opa E vai pra recepção Aqui Tá Então Atravessando aqui A gente já tá na praia Saindo daqui Gente Do resort É só a gente Atravessar Que a gente já tá na praia Durante o dia E até o horário Que o Gino fecha Fica com segurança ali Pra poder Parar o trânsito Pra gente passar Tomar conta Então É bem seguro Tem a parte Da faixa Do pedestre Mas como a gente Tá muito cedo São 6h20 Quero são? São 6h40 Então Então ainda Não abriu aqui Essa parte Então a gente Saiu pela outra lateral Mas é bem tranquilo Aqui o fluxo de carro Também Não é assim Toda hora Aí aqui A direita É o restaurante Gino Que nós viemos Ontem à noite Então aqui Então aqui tem o restaurante Gino Tem vídeo Falando sobre ele Aqui no canal Vou colocar a tagzinha Se você não viu Vai lá Dar uma olhada Bom dia Aí aqui A gente continua Seguindo Aí pra Entrar na praia Aqui ó O clube de praia Pela torre Então só Hóspedes Podem passar por aqui E aqui é a praia Gente Olha que lindo Aqui é o restaurante Da praia Aqui você pega Petiscos Bebidas E do outro lado Aqui Você pega A comida Na hora do almoço Eles servem Almoço aqui Pra quem não quer subir Lá na parte do resort Lá no restaurante central Pra almoçar Tá Olha aqui Olha que vista Que a gente tem Chegando aqui na praia É lindo né O barulho do mar É sensacional É que no celular Não mostra Tão certinho Mas olha aqui A areia A areia tá molhada Porque choveu ontem Mas olha aqui Que linda Pro lado de cá Tá vendo tudo isso aqui Essas mesas Que ó As que espreguiçadeiras É do hotel Né Do resort Eles tão limpando Arrumbando tudo certinho Daqui a pouco O pessoal Já começa a vir Já começa a colocar Toalha Pra garantir o lugar Mas ó É bem bonito aqui Gente ó Então saindo aqui Do restaurante Do restaurante Gente ó Estão saindo Aqui da praia Nós vamos voltar Pro resort Cadeirinha Toda Aqui a noite Acende Tá Tudo luzinha Tem câmera ali também Aqui é cheio De câmera de segurança Tá Então a gente Vai subir aqui O pessoal Tá limpando Aqui pra trás Eles tiram Essas folhas Aqui do chão Eles deixam Tudo limpinho Música 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 O portal ali ó O portãozinho Tá fechado Que é onde fica O guardinha Pra olhar A nossa Travessia Música 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 Carro Van Uber Vai vir por aqui Eu vou fazer o caminho Que vocês vão fazer Era pra eu entrar aqui Pela direita E já andar Pelo Complexo Mas eu vim aqui Pela portaria central Pra vocês olharem tudo Música 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 O Lucas viu aqui a informação Que eles comportam mil e cem hóspedes Né Então é Bastante quarto Ó Aqui Tá vendo Tá vendo aí tudo pra cá É fechado com gradinha Pra ninguém ter acesso Direto Ó Ali O nosso quarto Ó Aqui a recepção O nosso quarto é esse aqui Ó Esse aqui Esse aqui é o nosso Esse aqui é o nosso quarto Mas eu vou chamar aqui ó A recepção pra vocês Ó Recepção Então vocês vão entrar aqui ó Aqui é a recepção Fazer check-in Check-out Aqui é mais quartos Aí aqui ó Aqui é a parte da academia Salão de beleza e massagem Bom dia Bom dia Academia Ó Academia Abre às sete Fecha às oito Aqui é mais quartos Aqui ó É a piscina E a academia gente Ela é aqui ó Ela é aberta ó Feito é tudo Aqui de frente Tem bastante aparelho até E aí ali no fundo Tem a sauna E o spa O spa é pago a parte Tá Que ele fica aqui E aqui é a piscina E aqui é a piscina Quase ninguém entra nessa piscina Mas pode entrar também Sem problema Aí a gente volta pra cá E aí a gente volta pra cá E aqui nessa parte E aqui nessa parte Fica o pessoal que vai te ajudar Mas eu vou mostrar pelo outro lado Aqui gente tem a sala de malas Quem chegar antes do horário de check-in Eles deixam as malas aqui E tem câmera pra ficar vigiado Aí aqui gente ó O guest Dá pra entrar Por aquele lado Ou por aqui Aqui É onde Você pega empréstimo Onde você vê as programações Né? Das crianças E você pega empréstimo de brinquedo Eles emprestam Baldinho Essas coisas pra criança Levar pra praia Sabe? Às vezes você não tem horário Não tem Local É espaço na mala Né? Não precisa se preocupar Que aqui pega Aqui tem uma lojinha Que eles vêm Itens de praia Né? Poupas de praia Essas coisas Aqui Tem um empréstimo de toalha Cadê o cartão? Você tem Esse cartão aqui Que você dá ali Pro pessoal Que tá ali dentro E você troca por uma toalha Que essa toalha Você pode levar pra praia E pra piscina E você pode vir Trocar quantas vezes Você quiser Que não tem problema Tá? Aqui cheia de toalha Pra trocar Aqui é uma salinha Com brinquedo Pra crianças Até 3 anos Que tem Piscina de bolinha Um monte de brinquedinho Tá vendo? Os pais aí Ficam bastante Me afilhada Ficou bastante tempo Aqui E aqui É uma salinha 24 horas Que fica Pra quem precisar É a copa baby Que eles falam Quem precisar Vim esquentar A comida pra beber Vim fazer alguma coisa Pode vir direto aqui Que tem microondas Filtro Tem bastante coisinhas E aqui ó A plaquinha Que vai mostrar os quartos E ali foi onde Nós fomos Nós seguimos Por ali Pra cá Foi o Park Lounge E pra cá A gente saiu na praia E aqui Se você quiser Se você quiser comer Comer só em um E outro Na hora da janta Às vezes você quer comer pizza Lá Comer a noite temática E comer aqui Ou só comer aqui E não comer lá Então sempre Esse restaurante Vai estar aberto Nos horários de café Da manhã Almoço e janta Pra caso você não queira Participar de nenhuma Noite temática Não quiser lanche Não quiser pizza Não quiser nada Dessas coisas Você vai ter Arroz Feijão Risoto Salada Fruta E tudo mais Aqui dentro Sem problema nenhum A gente vai entrar agora Pra tomar café da manhã Feito ao fute Com café da manhã Tapioquinha de queijo Gente a tapioca daqui Ela é muito boa Eles fazem bem fininha E muito bem lixado É sim Muito boa Muito boa mesmo Quem for vir Não deixe de provar Tapioca Porque é sensacional Todo dia no café da manhã Tem tanto tapioca Quanto omelete O omelete a gente não pegou Mas tapioca Pelo menos Umas duas Três por dia Ó Muito boa Gente O nosso voo É meio de meio Agora são Nove e cinquenta e sete Vim pegar Outra tapioquinha Uma coquinha E o Lucas Pegou um sonho Isso aqui é leite condensado Pra A gente dar uma enchida Na barriga Antes de ir pro aeroporto Porque a gente vai pra Congonhas E Congonhas Tá muito fraco A praça de alimentação Deles lá Tem um Aúnis Café Umas lojinhas Que vendiam salgados Ruim pra caramba E a gente Passou fome Passou fome Assim né A gente ficou Sem opções Pra vir A gente comou Um negócio ruim Então A gente tá garantindo Aqui Forrando o estômago Pra dar tempo De chegar em Rio Preto Porque a gente chega Cinco e pouquinho Que aí se precisar Beliscar alguma coisa No aeroporto A gente só beliscar Porque comida lá não tem Não na área de embarque A gente teria Que sair Ir pra parte lá de baixo Colocar de cima Comer e tudo mais Que não é o que a gente quer Então por isso Que a gente já vai comer aqui Então E na hora de fazer check-out A gente não é na mesma recepção Que a gente entrou Tá A gente foi ali Pra fazer check-out Aí elas falaram Que não é lá E chamou um pessoal Pra virmos carregando Nossas malas E nós vamos pra outra recepção Que a perda é por essa outra Que a gente vai pedir o Uber também Eu vou mostrar aqui pra vocês Ele tá carregando Nossas malas Tá tão solta É difícil abrir os olhos aqui Mas aqui na sombra dá Então o pessoal tá tudo Tudo lá atrás E a gente Saindo Pra fazer o check-out Bora Ó Aqui foi onde a gente veio De manhã Mostrar pra vocês Fazer um tour Que tem o arvorismo Espaço kids Para as crianças Que tem Toda essa área pra lá Bora fazer check-out Aqui vai ser Aqueles outros quartos Sabe Que eu falei Que tem lá do outro lado Provavelmente Que tem lá do outro lado A gente já chegou no aeroporto São 11h26 O meu cunhado já despachou a mala O check-in é feito com 48 horas antes Mas já fui pegar os tickets Dos voos Desse agora Daqui pra Congonhas E de Congonhas Pra Rio Preto Então agora é só esperar Dar o horário Pra começar a embarcar Aqui é muito calor Pelo que a gente vê Não tem ar-condicionado Nesse aeroporto Um monte de ventilador Tá desligado Então assim A gente tá suando Bastante mesmo Mas tem que esperar Tem umas lojinhas aqui Vamos ver se eu consigo Dar uma olhada Nas lojinhas E mostrar alguma coisa Pra vocês Pera aí Gente ó Quem esqueceu De comprar lembrancinha Tem essas lojinhas aqui No aeroporto Tá Que vende ozima Que vende Mujiganga Caneca Bolsa Ó Artesanato Que vende roupa Também ó Chaveiro Aqui a praça de alimentação Tem o submarine O café Outro café ali E tem um outro restaurante E aqui tem a água Passaredo E a azul Pra poder fazer O check-in E tudo mais Gente ó Pra comer aqui Tem um outro restaurante Aqui ó Mais lojinhas Lojinha Lojinha Gente aqui ó É muito cheio Então se vocês O aeroporto não é muito grande Então não deixem Pra chegar muito tarde Principalmente quem vai Despachar a mala Porque a fila Costuma ficar grande Viu Gente aqui ó Tem uma sala VIP Que é do lado de fora Do aeroporto Tá Na verdade é do lado Externo Ó Tá aqui E o aeroporto ó Tá atrás de mim Eu só não sei Por que lado que passa Aqui hein lindo Ali tem a passagem Aqui ó Ah Aqui tem uma passagem Pra poder ver Vou mostrar aqui Pra vocês ó Aqui Quais cartões lindo Que aceita Eu acho que é Lounge aqui É a lounge A lounge aqui E Brayard Ah e eu vou pôr o nome Aqui da outra Que o Lucas falou também Mas vamos dar uma Olhada Se entra ou não E aí eu Mostro pra vocês Isso aqui É a sala VIP Aqui de Porto Seguro Permanência máxima De quatro horas Tá Tem wi-fi Tem água Tem alguns petiscos Petiscos Outros petisquinhos Aqui Outros petiscos Tem refrigerante Tem coisa ali E tem corona aqui Tá Pra quem quiser Ó Corona Tem água Budi Estela Coca normal Coca zero Guaraná Antártica normal Guaraná Antártica zero Tem Bastante coisa E Lucas Ó Pegando uma Uma corona Aqui Pra se despedir De De Porto Seguro Tomar uma E embarcar Só que aqui Gente É calor É calor demais Eu não sei Se eles não tem o hábito Que tem um ar condicionado Mas Se ele tá ligado Ele não Não dá conta Tá Tá muito Tá muito quente Mas aqui Ó Tem a parte Do Dos voos Eu vou mostrar pra vocês Também Ó Ali Tem os voos Ó O nosso voo É esse da meio dia E-mail Cadê a cabeça Meio dia e-mail Então Não começou a chamar ainda Quando começar a chamar aqui A gente atravessa E vai pro outro lado Gente Ó Então nós saímos aqui Aqui é a sala VIP Só pra vocês verem O aeroporto É aqui Ó Sala VIP Aqui Aeroporto Aqui Já estão Estamos aqui Na sala de embarque Já começou o embarque Nós fomos grupo 4 Nós chamamos o grupo 2 Então não tiver um tempinho ainda Pra entrar Gente Já vamos embarcar Tá muito calor A Sala de embarque Por mais que tenha Dois, três Ar condicionado É muito quente Não dá conta Do calor daqui Então Deixem pra vir No horário Mais próximo Do embarque Porque senão Que ficam sofrendo De tanto calor Mas valeu a pena Foi uma viagem bacana Uma viagem gostosa Né, lindas? Deu pra Deu pra aproveitar bastante Agora partiu casa Bom, aqui gente Por ser saída de emergência Tem muito mais espaço Eu tô com as pernas de casa E ainda não cheguei lá Então pra quem não tem receio Pra quem não tem medo Não pode estar com criança Não pode ser idoso Acima de 60 anos Mas quem não tem problema Não tem medo Super compensa pegar Saída de emergência Porque ele é muito mais confortável E tem que guardar Eles deixam espaço Reservado pra gente Pra guardar tudo No bagageiro Então é tranquilo Ela falou Provavelmente Acho que é só nossa Na saída de emergência Então a gente tá bem tranquilo Então a gente tá fazendo Gente, já fizemos um xixizinho Agora vamos embarcar Pra São José do Rio Preto Chegar em casa Chega em Rio Preto, pede um Uber Vai pra Mirasol, pega o carro E vai pra Neves buscar os menininhos Que a gente tá morrendo de saudade Mas Pro porto aqui de Congonhas Essa bala aqui de embarque Ela é bem É bem cheia Só que bem pobre de alimentação Então só vir pra cá Tentar trazer alguma coisa Tá abrindo um Pizza Hut e um Madeiro, né? Aí vai melhorar Mas por enquanto tá meio complicado Finalizamos mais uma viagem Acabamos de pousar aqui Em São José do Rio Preto Foi bom, deu pra curtir Descansar um pouquinho Bora trabalhar mais um pouquinho Que em breve teremos outra viagem Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Se inscrevam no canal Deixa o like E se vocês ajudam a gente Tá bom? Até o próximo vlog Tchau 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 Tchau